A forró rapadora, trazendo o melhor show de forró para você. Sejam bem-vindos ao nosso show, tudo de bom, o Super Boa Noite e curtam a beça. Afinal de contas, esse show é de você. Música nova! Boa noite, gente! Prazer cantar pra você. Vamos cantar, resumir. Eu acordei daquele jeito, sei o que é aceso, um vulcão por dentro, um ave sem de ar. E ao mesmo tempo leve, um copo de neve, branco e transparente, solto pelo ar. Um sorriso aberto e você por perto, namorar é coisa boa. Eita coisa boa! Não demora, não me namora, eu tô quente e adotando a cor. Não demora, não demora, tô ardendo de dar em caro. Sinto o meu coração, tô criando pressão, carregado de amor. Isso é que é amor! E dezenas de silêncio no mundo, na rua, uma bestalhada toda no meio da rua. Um povo, um menino, um sorrido, cantar, olhando sem parar. Isso é que é amor! O do povo, vinte e quarteiras por dia, é todo esse verde, madrugada fria. E nenhuma gelada, pode apagar. O queimando, o queimando, todo o que é verde, você acesa pra te incendiar. O queimando, o queimando, derretendo o gel, ou da rua que eu existo pra te incendiar. Acordei daquele jeito sem o que é ser O vulcão vou ter doado sem viar E ao mesmo tempo leve o óleo de medo Branco e transparente, solto pelo ar E um sorriso aberto e você por pé Namorar é coisa fúria Eita coisa Não demora, me namora Eu tô quente e ator com o cor Me namora, não demora Vou ardendo de barra e calor Sinto meu coração brilhando pressão Carregado de amor a você Desce a gentileza A bestalhada o topo no meio da rua O povo do menino sorrindo Cantar a lança e parar Isso é o amor O povo vinte e quatro horas por dia É bem mais se perto a lugar do frio E nenhum mais gelado pode apagar Queimando, queimando, perto de luz deus Onde todo aquele jeito me acende Tô queimando, queimando, queimando Toda aquele jeito me acende Tô queimando, tô queimando Tô queimando, tô queimando Tô queimando Baixinho, baixinho, chãozinho, chãozinho Tô queimando Super boa noite a vocês A festa é salidíssima E nós estamos felicíssimos De estar aqui Obrigado a cada um de vocês Que estão aqui junto com a gente Fazendo essa festa E nós que fazemos a caviar com a rapadura Agradecemos imensamente A toda a produção do evento A todas as pessoas responsáveis Pela vinda Da caviar Aqui hoje É muito importante essa vinda da gente A festa tá lindíssima E nós estamos felizes demais Sejam bem-vindos ao nosso show Curtam a Bersa Porque como falei anteriormente Esse show é de vocês Tá combinado? Eu não ouvi Eu quero ouvir vocês Tá combinado? Cadê o gritinho? E o gritinho na galera? Show de bola Alô meu querido Jó que sou mais carente Tá tudo beleza, hein, meu? É da gente Todo mundo pronto? Se acha Que é bom a gente Mandar uma boa pra galera aí Bola balançar esse negócio agora Vamos ver se a galera Vai pegar fogo agora Eu tô queimando Manda aquele jeito Se prontem de arra Tira, tira Tira pra deixar Sabe o chão Sabe o chão Dá-me caviar Vai, Jó! Essa Eu sou Nereza Que eu encontrei Paraná O outro Passa para Tudo Faz essa galera Desvirar Oh Mexe a bundinha Vai tentando a boquinha Peguei na sua mão Vai na sua cinturinha Vai descendo até lixar Sobe, sabe, sabe Que isso de meu coração Mexe a bundinha Vai tentando a boquinha Pega na minha mão Vai na sua cinturinha Vai descendo até o chão E sabe, sabe, sabe Que isso de meu coração Faço tanto de te ouvir Faço tanto de te ver Fazendo amor no carro Nós somos loucos Muito loucos Nós somos loucos Nós somos loucos Nós somos loucos Para o mar Para de passar, para Tudo faz a galera delirar Mexe a fundinha Põe a mão na sua cinturinha Põe a mão na minha mão Põe a mão na minha mão Sabe, sabe, sabe Que explodiu meu coração Mexe a fundinha Põe a mão na sua cinturinha Põe a mão na minha mão Se a sua sua me sobe Gosto tanto de te ouvir Se eu sou o teu criador Gosto tanto de te ver Fazendo a mão no carro Nós somos loucos Nós somos loucos Nós somos loucos Nós somos loucos Toma, toma, toma Abra um beijo Johnson, mascareiro Show de bola Isso é cabrinha Solta Vamos dançar Solta o marcado, vai No feriado Foi pra lá de novo Vem visitar meu povo Lado interior Quanto saudade da casa da Rosinha Fiquei surpreso Quando ela me convidou Botei a roupa Não se cola e dei meu pé Quando cheguei O meu sorriso escancarou Toda a família Dançava numa festa Já me despresto Vem me pedir a esse forró Noite de mais É esse forró Tá doido Olha só como tá Delícia Esse forró Tá doido Noite de mais Noite de mais É esse forró Tá doido Olha só como tá Delícia Tava olhando Tanta cara diferente Até aquele primo Me vaiola apareceu Aí eu digo Sai daí, papai não gosta Qual é? Que bicho que te deu? Fui batida E fui dançar com minha tia Mulher do meu tio Mentido a vereador Linda, cheirosa Mulher, um tesão Eu só ouvi essa mulher Dizendo esse forró Tá doido Olha só como tá Doido Olha só como tá Doido Olha só como tá Doido Naquela roça Eu me sinto diferente Esse povo é minha gente E só que é toda festa Fiquei distraço E brinca com minha nave Quando eu entro pela sala Minha vó gritou A minha vó gritou Esse forró Tá doido 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 A minha vó gritou Olha só como tá Doido 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 No feriado No feriado foi pra lá De novo Foi visitar no povo O lado interior Quando eu saudade Da casa Da rovinha Fiquei surpreso Quando ela me convidou Mudei a roupa Na sacola E dei no pé Quando eu cheguei O meu sorriso Escancarou O perfeito Maicano Lançava numa festa E só vi esse mulher Dizendo Entro pela sala, meu avó gritou Que é essa? Alô, Moicano Esse forró tá doido demais Estou demais Só olhando, né? Estou lhe vendo, viu, Lourinho? As três aqui, tudo? Tudo assim, olha, olha, olha É isso, rapaz Esse forró tá doido demais Doido demais Doido demais Esse forró tá doido demais Olha só como tá doido Esse forró tá doido Olha só como tá doido esse forró Olha só como tá doido esse forró Ah, e você e a gente se encontrar Na lua, oceana, na beira do mar Fazer amor até o amanhecer Ah, são tantas coisas que eu quero te dar Tantas palavras sem outra falar Tô me guardando há tempos pra você Eu, me comportei Eu, me comportei Eu fui um bom rapaz E sei que posso ser bem muito mais E isso só depende de Ah, talvez exista outra igual a mim Mas pra gostar de você tanto assim Eu desafio até pago pra ver Passei a noite no forró Cansei só com você Aquilo tudo pra mim foi tão lindo Foi tão bom Pra mim se conhecer Passei a noite no forró Cansei só com você Aquilo tudo pra mim foi tão lindo Foi tão bom Meu bem te conhecer Passei a noite no forró Abraxar a galera da CD Shop Valeu, rapaziada, ele tá aí gravando Oh, é forró até uns horas, hein, manhã Ah, e você e a gente se encontrar Na lua cheia na beira do mar Fazer amor até o amanhecer Ah, tantas coisas que eu quero te dar Quantas palavras tenho pra falar Tô me guardando há tempos pra você Eu me confortei, eu fui um bom rapaz E sei que posso ser bem muito mais E isso só depende de você Ah, talvez exista outra igual a mim Mas pra gostar de você Mas pra gostar de você tanto assim Eu desafio até pago pra ver Cansei só com você Aquilo tudo pra mim foi tão lindo Foi tão bom Passei a noite no forró Cansei só com você Aquilo tudo pra mim foi tão lindo Foi tão bom Passei a noite no forró Dansei Aquilo tudo pra mim foi tão lindo Foi tão bom Passei a noite no forró Um beijo pra Jago Michel, Flávia, Cássia e Ritinha Um beijo pra vocês aí Maravilhosas Vamos dançar, galera Esse aqui é o sucesso nosso É a devoluminense Silvana Caviar Chama, chama, por favor Me chama pra fazer amor Com você Com você Algo chama-se para a gente Você fez um bom lugar Pra viver Pra viver Eu quero te mostrar Uma vida Não, nada, não para Eu não vou mal É uma noite Eu e você Só mais ou menos Me atratou pra ser Chama, chama, chama Por favor Me chama pra fazer amor Com você Com você Algo chama-se para a gente Ser feliz um bom lugar Pra viver Pra viver Pra viver Pra viver Eu quero te mostrar Eu e você Eu e você Não, nada, não para Me acompanhar De um modo tão normal Uma noite Eu e você Só mais ou menos É tanto pra ser Simbora Esse é o filho Nossa alvona É a caviar Com rapadura Caviar, caviar Com, com Rapadura Chama, chama, por favor Me chama pra fazer amor Com você Com você Com você Uma chance Para a gente Ser feliz um bom lugar Pra viver Pra viver Eu quero te mostrar Uma nada igual Não dá pra acompanhar De um modo tão normal Uma noite Eu e você Eu e você Só mais ou menos É tanto pra ser Chama, chama, chama Chama Pra fazer amor Com você Amor Pra fazer amor Com você Pra fazer amor Com você Com você Vai caviar João Piro Nossa alvona É caviar Com rapadura E aduílio Cheguei pra plantar comigo Para a Júlia Eu e você O tempo nunca fez Eu e você Não apagar as vacas Esse amor Ainda se mudou O teu beijo Em minha boca Ainda se mudou Ainda se mudou A carição da minha pele E eu não quero seguir assim Estando com ela e pensando em ti Comigo aconteceu igual Não deixo de pensar em ti Os dias eu acordo contigo na cabeça Chamando o meu nome E eu não quero seguir assim Estando com ela e pensando em ti Estando com ela e pensando em ti Que todos te loucos Somos nós dois Estando com ela e nos amando Que todos te loucos Somos nós dois Estando com ela e nos amando Que todos te loucos Somos nós dois Estando com ela e nos amando O tipo nunca fez Eu te esquecer Tô a pagar nas marcas Esse amor Ainda sentindo o sabor Do teu peixe em minha boca Ainda sentindo as tuas mãos Agaricendo a minha pele E eu não quero seguir assim Estando com ela E pensando em ti Comigo aconteceu igual Não deixo de pensar Em ti Os dias que acordo Contigo na cabeça Chamo do meu nome E eu não quero seguir assim Alô, Marcos Luciana Quer que eu venha a impressão Que todos te loucos Somos nós dois Estando com o outro e nos amado E todos te loucos Somos nós dois Estando com o outro e nos amado E todos te loucos Somos nós dois Estando com o outro e nos amado E todos te loucos Somos nós dois Estando com o outro e nos amado Somos nós dois Estando com o outro e nos amado E todos te loucos Somos nós dois Estando com o outro e nos amado E todos te loucos E a caviar E a caviar Com rapadura Quando eu queria você não me quis Até soltava do meu coração Eu tava louco Eu tava tão afim Você fugia de mim Dizia que não Por conta do seu tempo E declarei Esvilou por um jeito da paixão E com o tempo tive que escolher E me mudar e sofrer Mudei minha direção Agora que eu tô em olhar Você disse que se arrependeu Mas eu parei de ser louca Não esqueça o que aconteceu A como eu te amei Você nem ligou A como eu chorei Lágrimas de amor A como eu sonhei E você somou Mas achei alguém Na vida da boa Oh, 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 oh Você de lágrimas de amor Você de lágrimas de amor Ai, caviar Caviar Com rapadura Quando eu queria você não me quis Até soltava do meu coração Eu tava louco Eu tava tão afim Você fugia de mim Dizia que não Por conta do seu tempo Eu me declarei Fiz minha loucura De nada a paixão E com o tempo tive que escolher E me mudar e sofrer Mudei minha direção Agora que eu tô em olhar Você disse que se arrependeu Mas eu parei de ser louca Não esqueça o que aconteceu A como eu te amei Você nem ligou A como eu chorei Lágrimas de amor A como eu chorei Que você se amou Mas achei alguém Pra me dar amor Você de lágrimas de amor A como eu chorei Você nem ligou A como eu chorei Lágrimas de amor A como eu chorei E você se amou Mas achei alguém Pra me dar amor Oh, 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 oh Parece até ponto de fada Mas assim aconteceu Foi sofrer Foi sofrido Foi sofrido Ai, oh, 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 oh Ah, a como eu construí Eu quis não consigo te esquecer Ah, a como eu quero ser Para me aben kid Ei Russo, eles tiveram um beijo especial pra você Naquela noite encantada Vejo a lua dos amantes Que ilumina-se nessa hora Pra esse amor eternizar Mas num corpo de mágica Você desapareceu Um equipe ser maldito O canto se perdeu E o meu coração partido Foi sofrendo e foi sofrendo Tentando te encontrar na madrugada Fiquei a madrugada A lua me traiu Eu acreditei que era pra valer A lua me traiu Fiquei sozinha e louca Por você, a lua me traiu Acreditei que era pra valer A lua me traiu Eu fiquei sozinha e louca Por você Não consigo te esquecer Apaixonada por você Não consigo te esquecer Apaixonada por você Cada vida Que é que é que é Cadê o gricho da galera? Eu queria mandar um beijo especial Pra galera da CD shopping Gravando ao vivo aqui aqui A VIA com rapadura Me conhecer, pode cantar Todo amor que eu te dei Você não deu valor Mesmo assim ainda te amo Foram tantas loucuras Momento de paixão No coração a gente não pode mandar E eu vivendo assim Pouco a pouco sem sentir nenhum prazer Mas tenho esperanças E um dia ainda volto pra você Vai, amizade! Espeço tudo e faço um carinho Minha vida e o meu mundo É você Tanta loucura Também aceitei Mas confesso e nunca vai Me esquecer E eu vivendo assim Pouco a pouco sem sentir Nenhum prazer Mas tenho esperanças E um dia ainda volto pra você Esqueço tudo e faço um carinho Minha vida e o meu mundo É você É, sou de bola, hein? Tanta loucura Também aceitei Veja, 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 veja Mas confesso e nunca vai De língua, de língua De esquecer E eu vivendo assim Pouco a pouco sem sentir Nenhum prazer Nenhum prazer Mas tenho esperanças E um dia ainda volto pra você Esqueço tudo e faço um carinho Esqueço tudo e faço um carinho Minha vida e o meu mundo É você Tantas loucuras Também aceitei Mas confesso e nunca vai Me esquecer Esqueço tudo e faço um carinho Minha vida e o meu mundo Minha vida e o meu mundo Tantas loucuras Também aceitei Mas confesso e nunca vai Me esquecer Isso é carinho Isso é carinho Isso é carinho Jovem-se o mascarinho Para Eu não vou suportar Toda essa barra Meu coração Um dia Desse parar Preciso te ver Nessa noite Não importa a hora Para não enlouquecer Marcar Aonde vou te ver E sabe do mesmo lugar Aonde a gente ia sempre se amar É parte do mesmo lição Sentindo a luz do sol Botando a alma Será que é difícil entender Parece mágica Esta paixão me casa Em todas as estações Não sei o que fazer Parece mágica Nascemos um pro outro A lua e o mar O sol no amanhecer Nada conseguirá mudar As nossas vidas já Foram traçadas Já sempre eu serei A sua amada Queria Queria A minha vida O meu coração O meu coração E só sempre eu serei Obrigado pelo carinho. Será que é difícil entender? Parece mágica, esta fecha me caça Em todas as estações, não sei o que fazer Parece mágica, nós temos o lombro, a lua e o mar O sol vai conhecer, nada conseguirá mudar As nossas vidas já foram traçadas Pra sempre eu serei a sua nada Parece mágica, esta fecha me caça Em todas as estações, não sei o que fazer Parece mágica, nós temos o lombro, a lua e o mar A lua e o mar O sol vai conhecer, nada conseguirá mudar As nossas vidas já foram traçadas Já sempre eu serei a sua nada Você é burra perigosa na estrada Você não vale nada Se é assim que você quer, então vai ver O jogo aberto Eu não tenho nada pra esconder Que você sempre foi o grande amor da minha vida Mas sei você que mentiu Pela última vez e se volta na tua cabeça Eu já deixei de te amar Eu já deixei de te amar Mas sei você que mentiu E destruiu nosso amor Você deixou meu coração partido Mas você deve ter se divertido Mas você deve ter se divertido Então vá, vá, vá procurar seu lugar Pois o meu erro foi pensar que um dia O meu carinho você merecia Então vá, 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 vá procurar seu lugar Juliana Você não merece as flores que eu te dei Você não merece os sonhos que eu sonhei Você é burra perigosa na estrada Você não vale nada Mas sei você que mentiu E pela última vez e se volta na tua cabeça E eu já deixei de te amar E eu já deixei de te amar Foi você que mentiu E destruiu nosso amor Você deixou meu coração partido Mas você deve ter se divertido Então vá, vá, vá procurar seu lugar Pois o meu erro foi pensar que um dia O meu carinho você merecia Então vá, vá, vá procurar seu lugar Você não merece as flores que eu te dei Você não merece os sonhos que eu sonhei Você é burra perigosa na estrada Você não vale nada Você não vale nada Você é burra perigosa na estrada Você não vale nada Você é burra perigosa na estrada Você não vale nada Você não vale nada Você é burra perigosa na estrada 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 Doutor, o que é que eu tô fazendo aqui? Doutor e tire dessa uva I, Uh, Eu só me lembro de quê? Eu só me lembro Que ela disse chorando O amor é melhor, acabou Doutor, me diga que ela está Que veio aqui só pra cuidar de mim Não adianta O senhor tenta me enganar Não adianta Estou sofrendo por ela E só ela pode me jurar Se quer me curar Fala pra ela que o remédio é me amar Não tenha medo de entregar seu coração por inteiro Eu não vou nunca me machucar Se quer me curar Daqui a pouco o coração pode parar outra vez Eu não sei se consigo aguentar Doutor, me diga que ela está aqui E veio aqui só pra cuidar de mim Não adianta O senhor tenta me enganar Não adianta Estou sofrendo por ela Se quer me curar Se quer me curar Não tenha medo de entregar seu coração por inteiro Eu não vou nunca lhe machucar Se quer me curar Arranja o jeito humano e ela se apressa Daqui a pouco o coração pode parar outra vez Eu não sei se consigo aguentar Eu não sei se consigo aguentar Meu amor Pegue esse avião Deixe quem te ama aqui Não machucar Não machucar o coração Não machucar o meu coração Eu tenho tanto pra falar Eu tenho uma explicação Você precisa acreditar Você precisa acreditar Você tá fazendo confusão Não adianta me pedir Pra esquecer Eu não aceito uma traição Eu vi você beijando Eu Até presente você deu pra ela E por uma mulher mais nova você me trocou Espere não vá Agora acabou Me deixa falar Adeus eu já vou Eu preciso te dizer que ela Não é quem você pensou Que pena já não pode ouvir Já vai sair do avião Adeus CD Shopping Carvear Torra padoura Um abração pra galera da PEG é moda Não adianta me pedir Pra esquecer Eu não aceito como a traição Eu vi você beijando ela Até presente você deu pra ela E por uma mulher mais nova você me trocou Espere não vá Agora acabou Me deixa falar Adeus eu já vou Eu preciso te dizer que ela Não é quem você pensa não Que pena já não pode ouvir Já vai sair do avião Eu não aceito como a traição Eu não aceito como a traição Eu não aceito como a traição E por uma mulher mais nova você me trocou Eu não aceito como a traição Não aceito como a traição Eu não aceito como a traição Tem gente que beija quando está dançando, quando está sorrindo e quando está amando De todo jeito o beijo vai rolando E eu não sei mais, cara Ai, eu não gostoso Beijo gostoso, beijo de pom-pom 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 E gostoso de pera, uva e maçã Tem até gostoso de verar Beijo meu pincinho, sei que ele gostou E disse que meu beijo tem gostoso de amor E que eu não gosto de pom-pom Beijo gostoso, beijo 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 de pom-pom E que é caviar O amor sem beijo não consegue ficar Quando a gente ama gosta de beijar Tem beijo gostoso que faz dele irá Quando a gente beija ou não quer mais parar Tem gente que beija quando está doçando Quando está sorrindo e quando está amando De todo jeito o beijo vai rolando E não quer mais parar Ai, vai gostoso beijar Beijo gostoso, beijo de pom-pom 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 Beijo bom, beijo bom, beijo gostoso, beijo de mamãe. Fica minha. Não adianta mais fugir da minha empresa, no fundo, no fundo, eu sei que você me quer, quer. Sou a caçadora e você é a minha empresa, aonde você foi, eu vou dar do seu pé. Quer fazer jogo duro, eu sei que me quer, 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 eu vou te mostrar a tara de uma mulher. Eu vou te dar banho de gato, te fazer gassabado, virimé, siguesalgo, vai rolar bem do peão. Vou te jogar na cama e já tô na tenta linda, agora vem da minha língua, vai comer na minha mão. Chulé, chulé, eu vou te dar banho de gato, eu vou te dar aquele gato, chulé de paixão. Chulé, chulé, eu vou te dar banho de gato, chulé de paixão. Chulé de paixão. Não adianta mais fugir da minha empresa, no fundo, no fundo, eu sei que você me quer, quer. Sou a caçadora e você é a minha empresa, aonde você foi, eu vou dar do seu pé. Quer fazer jogo duro, eu sei que me quer, eu vou te mostrar a tara de uma mulher. Eu vou te dar banho de gato, te fazer gassabado, virimé, siguesalgo, vai rolar bem do peão. Vou te jogar na cama e já tô na tenta linda, vai comer na minha mão. Chulé, 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 eu vou te dar banho de gato, vou te dar aquele gato, chulé de paixão. Chulé, 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 eu vou te dar banho de gato, vou te dar aquele gato, chulé de paixão. Chulé, 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 eu vou te dar banho de gato, vou te dar aquele gato, chulé de paixão. Chulé, 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 eu vou te dar banho de gato, vou te dar aquele gato, chulé de paixão. Chulé, 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 eu vou te dar banho de gato, eu vou te dar banho de gato, chulé de paixão. Com rapadura Caviar Caviar Com rapadura Hoje no embalado eu vou pra beijar pra cobrar Pegar o patinho dele junto a beijar, beijar, beijar Tem que rolar, rolar, rolar Eu não vou na onda, eu só quero me afastar Saio de fim do mundo que você quer pegar Não dá, não dá, não dá Quero puxar Eu tenho rápido preço, porém, eu vou da minha vida Não sei bem como isso, por ninguém Com minha biscoito, faço um empenho de zoio Por isso não me prendo a ninguém Bom, bom, eu vou pra dar lá Eu não tô medo e quero puxar Vem, vem, vem me baterar Segura minha onda que a noite vai pegar Vou, vou, eu vou pra dar lá Eu não tô nem aí Vem, vem, vem me baterar Segura minha onda que a noite vai pegar Comece de sentir um bagulho, vai te enxergando Depois que bate o olho, de repente tá rolando Beijo, 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 beijo Beijo muito Depois que bate o olho Beijo, beijo, beijo Beijo muito Eu que avião Diretamente de Fortaleza Não tenho rápido preço, porém, eu vou da minha vida Sem compromisso, por ninguém Com minha biscoito, faço um empenho de zoio Por isso não me prendo a ninguém Vou, vou, eu vou pra dar lá Não tô nem aí, quero puxar Vem, vem Segura minha onda que a noite vai pegar Vou, vou, eu vou pra dar lá Eu não tô nem aí, quero puxar Vem, vem, vem me baterar Segura minha onda que a noite vai pegar Comece de sentir um bagulho, vai te enxergando Depois que bate o olho E beijo, beijo Beijo muito Depois que bate o olho E beijo, beijo Beijo muito Beijo, beijo Comece de sentir um bagulho, vai te enxergando Eu que falo Por amor É fácil ver uma cura se você quiser Me sirvo de bandeja pra não ser mulher Só pra tira feliz e mais a paz Por esse amor Eu pego a minha vida, dou em duas mãos Abro todas as portas Só no choupinho, só no choupinho, hein Só tá, cê tá acima do companheiro Oh, 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 oh Bota a mão no fogo por essa Antes de que você não tenha coração Beijo, beijo Eu vou adocar meu corpo Oh, oh, oh Amo você Também, ó, oh, oh Você me encartando em grandeza, meu coração Estou de confiar, me entregue em tuas mãos Que ninguém do mundo vai te amar assim Mas que é tanto amor Esqueça até de mim Eu amo você Estou de confiar, me entregue em tuas mãos Quero dizer Que ninguém do mundo vai te amar As minhas pedaças É tanto amor É tanto amor Esqueça até de mim Oh, 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 oh Bota a mão no fogo por essa paz Eu sei que você me tem coração Perda em dois anos Ao tocar no corpo Oh, oh Amo você Eu amo você A Yams, de disposição, a Yams Você me engorda, meu Deus, meu coração Sonho e couve ao me entregue em duas mãos E ninguém no mundo vai te amar assim É tanto amor, esqueça até de mim Você me engorda, meu Deus, meu coração Estou me engorda, meu Deus, meu Deus, meu coração Imagina, aí Leodinho, continua É tanto amor, esqueça até de mim Mas esses meus bailarinos são muito fashion, né velho? Vamos mandar um abraço aqui, muito especial A toda rapaziada da CD Shop Gravando ao vivo aí o nosso show Vamos sair pra algum lugar Quem sabe até dançar A beira-mar A lua linda vai clarear Tomar um chope E alogar E tem que ser, será? Não sei fingir Se não olhar só falta falar Tudo é batata Você não sai do meu pensamento Esmergando por esse momento Meu coração é paciente e lento Mas se cansou Não pare de dançar Mas por favor, cante comigo Quero ouvir vocês Eu espero E agora que está aqui comigo Vem com força, caviar Vem, vai, vai, vai Eu esperei horas Espera aqui, esperei mesmo Pra ficar com você E agora que está aqui comigo Por favor, não vai embora Você comigo, quero ouvir Suando sem saber Vai, vai, vai Me veja Veja as minhas mãos Suando sem saber Se vai dizer Sim ou não Vamos sair Algum lugar que sabe até dançar Na vera mar A lua linda vai clarear Tomar o chover E alogar E dentro do céu será Não sei fingir Se não olhar só falta falar Você não sai do meu pensamento Esperando por esse momento Meu coração é paciente E lembro Mas se cansou E agora acaba lá Eu esperei horas Eu esperei horas Esperei 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 Me veja 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 as minhas mãos Suando sem saber Se vai dizer Sim ou não E veja 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 as minhas mãos Suando sem saber Se vai dizer Sim ou não E veja Veja as minhas mãos Suando sem saber Se vai dizer Se vai dizer Sim ou não Eita coração É aqui só Coração Para quem se apaixonou Por alguém que nunca te amou Alguém que nunca vai te amar Eu vou fazer promessa Para nunca mais amar Alguém que só quis viver sofrer Alguém que só quis viver sofrer Alguém que precisa sair dessa Dessa de se apaixonar Por quem só quer me fazer sofrer Por quem só quer me fazer chorar Mas é tão ruim Quando alguém machuca a gente O coração fica doente Sem jeito até pra conversar Dói demais E só quem ama sabe sente O que se passa em nossa mente Na hora de deixar pra trás Nunca mais Eu vou provar do teu carinho Nunca mais Eu vou poder te abraçar Será Que vou viver melhor sozinho E se for Mas faz-se até pra perto O amor As vezes só confunde a gente Não sei Se com você é diferente O amor O amor As vezes só confunde a gente Não sei Eu não sei não Se com você é diferente O coração Para que se apaixonou Por alguém que nunca te amou Alguém que nunca vai te amar Olha o casal de jeans Aí agora eu vi a atitude Agora eu gostei Que eu mais amo E quem só quer me fazer sofrer Por quem só quer me fazer chorar Mas eu preciso sair dessa Peça de se apaixonar Por quem só quer me fazer sofrer Por quem só quer me fazer chorar Mas é tão ruim Eu vou poder te abraçar Eu vou poder te abraçar Ou será Que vou viver melhor sozinho E se for Mas faz-se até pra perto Não sei se com você é diferente Se com você é diferente Vai, João Vim Vai, Jovem A Eu vou poder me fazer sofrer Quero não Mas o dinheiro dá na mão Não precisa ser gatão Mas o dinheiro dá na mão Não precisa ser gatão Mas o dinheiro dá na mão Não precisa ser gatão Mas o dinheiro dá na mão E não precisa ser gatão Olha que eu tenho Mas eu tenho uma gatinha, cara E hoje a gasto é mais de um milhão E quando chamei para viajar Ela disse De ônibus Quero não Mas o dinheiro dá na mão Eu só vou de avião Olha isso aqui é caviar Eu só vou de avião Mas o dinheiro dá na mão Eu só vou de avião Mas o dinheiro dá na mão Eu só vou de avião Olha que eu tenho Que eu tenho uma gatinha, cara Tem um chacachão mais de um milhão E quando chamei para ir no motel Ela disse De graça Quero não Mas o dinheiro dá na mão A calcinha no chão Mas o dinheiro dá na mão A calcinha tá no chão Mas o dinheiro dá na mão Calcinha no chão Mas o dinheiro dá na mão Dinheiro não viu Calcinha subiu Caviar com a cordura Sucesso Olha que eu tenho, mas eu tenho uma gatinha que era Eu já achei mais de um bilhão Quando eu te chamei pra te conhecer, ela disse É a liseira, quero não Mas o dinheiro dá na mão Não precisa ser gatão Olha isso aqui, é caviar Não precisa ser gatão Mas o dinheiro dá na mão Não precisa ser gatão Mas o dinheiro dá na mão Não precisa ser gatão Olha que eu tenho uma gatinha, cara Eu já achei mais de um bilhão Quando eu te chamei pra passear, ela disse É a pé Mas o dinheiro dá na mão Mas o dinheiro dá na mão Eu só ando de carão Isso aqui é caviar Eu só ando de carão Mas o dinheiro dá na mão Olha que eu tenho, mas eu tenho uma gatinha em cara Eu já achei mais de um bilhão E quando chamei pra viajar, ela disse Sim, eu quero não Mas o dinheiro dá na mão Eu só ando de avião Mas o dinheiro dá na mão Eu só ando de avião Mas o dinheiro dá na mão Eu só ando de avião Mas o dinheiro dá na mão A calcinha tá no chão Mas o dinheiro dá na mão A calcinha no chão Mas o dinheiro dá na mão Mas o dinheiro dá na mão Dinheiro não viu, calcinha subiu Caviar com rapadura A história que deu certo Eu só ando de avião 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 Obrigado.